E aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com uma maquiagem verde de respeito. Olha gente, demorei pra conseguir fazer uma maquiagem verde, porque tudo que eu fazia me lembrava a bandeira do Brasil. Ficava meio temático, tava meio esquisito. Até que eu resolvi o quê? Brincar com glitter. Glitter não tem erro, glitter salva vida, salva qualquer olho. E hoje saiu essa belezinha que vocês estão vendo. A ideia realmente era um look verde mais ousado, porém que fosse usável. Fique aberto a usar o que você quiser, da maneira como você quiser. Não tem necessidade de você usar o glitter tipo aqui também, ou usa só aqui. Enfim, adapta pro que você gosta de fazer. Eu fiz assim porque eu acho que ele fica... Um gostinho especial. Então, sem mais delongas, se vocês querem aprender essa belezinha que vocês estão vendo aqui, e pegar umas dicas, vem com a minha vida. Aproximadinhos! Vamos começar a tutorial? Estou sem brincos, porque eu sempre sujo todo o meu brinco. O cabelo tá uma leve desgraça, a espinha segue aqui. Então, é isso aí. Eu vou primeiro... Minha pele já tá hidratada, porque eu passei bastante hidratante. Vou passar um pouquinho... De fixador. O que eu tô passando é o Locket, da Kat Von D. Em seguida, eu vou passar o booster anti-idade da Be Young. Vou espalhar no meu rosto. Depois da batidinha, acho que pra mim parece que ele entra melhor na pele, tá? Aí, antes de passar a nossa base, eu vou vir com esse primer, o Photo Finish da Smashbox. Vou pegar uma quantidade mais ou menos assim, porque eu vou passar focando no centro do meu rosto, onde eu acho que precisa um pouquinho mais. Aí, gente, de base, eu vou vir com essa minha aqui, base cushion da... quem disse, Berenice. A minha cor é a Corun. E eu vou vir direto com a minha esponja aqui, ó, nela, e vou dando batidinha por todo o meu rosto. Ela tem uma cobertura média, não é o que eu normalmente uso, mas depois eu dou um pouquinho mais de cobertura com o meu corretivo. Um pouquinho mais no centro do rosto, que é aqui onde eu acho que eu preciso de mais cobertura, assim. Passando uma camadinha de levecinha a mais, sabe? Bem daquilo, da coca. De corretivo, como eu quero alguma coisa que me dê bastante cobertura, eu vou usar o Tarte Shape Tape, essa minha cor é a Light Neutral. E eu vou passar onde eu sempre passo, que é no centro da minha testa, por todo o meu nariz. Isso assim, claro, se não for uma maquiagem mais dia, assim, né? Porque eu queira uma coisa mais leve. Mas como eu tô trabalhando aqui uma maquiagem bem pá, eu não vou economizar no corretivo. No caso, esse aqui eu tinha que economizar mesmo, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o olho. Enfim, né? Passei embaixo do olho, no queixo e na minha mandíbula. Eu venho com a minha esponja e eu espalho primeiro em volta, antes de espalhar o olho. Eu deixo o olho sempre meio que marinando um pouquinho ali. Antes de dar batidinha aqui embaixo do olho, né, com a minha esponjinha, eu vou vir com o meu pó, da Laura Mercier, que eu tenho usado sempre. Esse é o translúcido. Vou dar batidinha, depois já vou pegar na bunda da minha esponja e vou passar. Depois de eliminar qualquer ruguinha, qualquer coisa, eu já venho direto com o pó passando aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. E aí depois eu venho passando, né, o pó fazendo o baking por toda a parte que eu passei corretivo. Com o restinho do pó, da esponja mesmo, eu venho dando umas batidinhas no resto do meu rosto. Não esquece também do pescoço, que a gente passou base ali. Pronto. Aí eu vou fazer a minha sobrancelha, gente, fora da câmera, enquanto isso aqui fica um pouquinho no meu rosto. E eu já volto pra gente finalizar toda essa pele antes do olho. Bem melhor agora, com as suas sobrancelhas feitas. E eu vou tirar esse pozinho do meu rosto, usando o meu pó compacto da Vult, na cor 02. E eu vou tirar dando batidinha. Tá? Eu não quero arrastar muito, não. Porque tudo que a gente arrasta, a gente perde um pouco de pigmento. Cuidado com as suas sobrancelhas. Eu costumo fazer depois, mas não sei porque eu quis fazer antes. E aí eu vou pegar um pouquinho do mesmo pó, só que na cor 01, mais clarinho, né? Pegar assim, ó, bem na lateral do meu pincel. E eu vou dar umas batidinhas na parte de baixo do olho. Porque isso dá uma iluminada. Eu gosto de usar um pincelzinho menor, mas eu não sei cadê. Depois disso, vem toda a nossa parte de contorno. Pra contornar, eu vou usar esse Tic Contour Dual Palette da NYX. Essa cor aqui é Tic on Tickel. E eu vou usar só o tonzinho mais escuro. E aí eu venho aqui, ó, bem no buraquinho da bochecha, dando batidinha em movimentos circulares. E aí depois eu só dou uma esfumadinha nas bordas. Mesma coisa na testa. E uma papadinha. Sempre esfumando pra baixo na mandíbula, tá? Vou fazer o nariz com o mesmo pozinho. Dá pra passar recado pra tua mulher depois. Se você tem medo do contorno e a N7, usa um mais acinzentado, mais clarinho. Vai facilitar a sua vida. Com o meu pincelzinho de pó, eu dou umas batidinhas pra tirar o excesso. De blush eu vou usar esse aqui da MAC. Infelizmente eu não sei a cor dele, mas ele parece um rosinha meio queimado, sabe? Eu sempre puxo o blush um pouquinho pra cima do meu contorno. Pra misturar bem. Pra iluminar, que eu acho que a gente merece. Eu vou usar esse daqui, que é o Mary Lou Manizer, da Debalme. Inclusive tá bem do usado, né? Ele tem esse tom meio champanhe. Com pincel cônico assim, menorzinho. Eu vou fazendo movimentos circulares no topo da minha bochecha. Que eu acho que assim deixa ele mais brilhante. No queixo, arquinho do cupido. Pegando bem na pontinha do pincel, eu passo na pontinha do meu nariz. E eu gosto de passar no centro da minha sobrancelha, descendo um pouquinho pra ponte. E o restinho na testa. A testa o queixo, se você quiser dar uma suavizada, porque você tem medo de parecer oleosidade e tal. Vem com o resto de pó do seu pincelzinho de pó e dá umas batidinhas. Agora eu vou dar uma boa espelhada de fixador. O mesmo que eu usei no início. E vou aproximar vocês pra gente fazer o olho. Vamos começar esse olho verde. Vou dizer logo que verde não é o tom que eu mais gosto, não. Mas tá bom, vamos lá. Vou começar usando a minha base da P. Louise. Essa cor é a Rumor 02. Vou pegar uma esponjinha. No caso, uma esponjona. E eu vou passar por toda a minha pálpebra. Até a minha sobrancelha, tá? Aí, a primeira paletinha que eu vou usar é essa aqui da NYX, a Ultimate Shadow Palette. E eu vou começar já com esse verde aqui. Eu vou aplicar ele principalmente no meu côncavo. E eu primeiro vou dando batidinhas, pressionando, pra pigmentar. Num formato, assim, mais arredondado por enquanto. Aí eu vou esfumando a borda de leve. Com o mesmo pincel, sem pegar mais sombra. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar de fora pra dentro. Segurando bem, ó, na bordinha do pincel. Pra ficar com a mão mais leve. Aí, ainda com a mesma paleta, eu vou pegar esse verde limão do lado. Com o pincel de esfumar menorzinho, eu vou esfumar toda essa bordinha com um verdinho mais claro. Já vou começando a esfumar essa parte externa aqui. Deixando esse olho mais gateado. Volto com o verde anterior mais escurinho. E dou umas pressionadas no meu côncavo. Porque quando a gente esfuma, sempre sai um pouquinho. Aí eu venho fazendo aquele movimentinho de fora pra dentro. Aí, como eu não tenho um verde mais escuro, que eu possa deixar esse olho mais aprofundado. Eu vim com essa minha paletinha aqui da mais vaidosa. Peguei esse azul escuro aqui, que é como se fosse um azul meio jeans. E misturei ele com o verde da paleta da NYX. O verde mais escuro. Eu vou começar aplicando na parte externa do meu olho. Dando batidinho. E eu vou vir em diagonal. Até mais ou menos o centro do meu olho. Depois, com o mesmo pincel, sem pegar mais, eu vou esfumar essa diagonal. Volto com o verde limão e esfumo a bordinha. Aí é a hora que a gente vai cortar nosso côncavo. Você pode fazer com corretivo ou com a mesma base de sombra. Eu vou fazer com a base. Com o pincel tipo de corretivo, eu vou primeiro aplicar nessa diagonal do meu olho. Seguindo, né, a diagonal que a gente fez do verde mais escuro. E aí eu vou estampar aqui no meu côncavo. Vou olhar pra cima e fechar, que ele vai carimbar um pouquinho mais pra cima. Eu gosto sempre de fazer o meu côncavo acima um pouquinho do natural. Tanto pra evitar de borrar, quanto pra aparecer um pouco mais. Vai sempre comparando com o outro lado, olhando, ver se tá tudo certo. Sem mais produto no pincel de corretivo, eu vou dar umas batidinhas na borda, sem perder o desenho da diagonal, pra já dar uma esfumadinha nessa base. Não se preocupa do desenho do côncavo tá perfeito, perfeito, porque a gente vai vir com glitter, então vai acabar sumindo, tá? Pra poder selar essa base aqui do cut crease, eu vou vir com essa minha palhetinha aqui da Ruby Rose, a Be Bold. E vou vir com esse tom, que é o primeiro da palheta, que é um verde militar brilhoso, né, metálico na verdade. Vou pegar bastante dele num pincel flat e vou passar com muito cuidado onde a gente passou a nossa base. Com um pouquinho do primeiro verde que a gente usou, eu vou esfumar essa bordinha aqui da diagonal, entre o nosso verde metálico e o verde mais escuro, porque a gente não quer nenhuma linha dura aqui, tá? Aí eu faço um movimento de vai e vem mesmo. Eu vou pegar um pouquinho desse Primer Fix, que é o fixador para glitter da Vult, e vou misturar dois glitters. Primeiro esse aqui, que é o glitter cor 05 da Vult, que é bem verdinho. E esse aqui, o holográfico, que é o Glitter Brilliance da NYX, na cor 06. E o ideal, gente, é botar um pouco mais do verde do que do holográfico, porque senão o verde vai acabar sumindo, tá? Aí com o pincel bem fininho assim, eu vou vir fazendo um delineado. Mas o negócio é que esse delineado, ele não pega o olho todo, ele vem só até a metadinha aqui do olho. Basicamente é onde terminou a sua diagonal embaixo, tá? Pronto, ó. Tá vendo que a gente tem um desenho agora aqui de delineado? Como já tinha Primer Fix no pincel, ele já gruda automaticamente. E eu vou pressionando ele aqui, em cima do meu desenho. Gente, esse Primer Fix da Vult é muito, muito bom, cara. Tipo, quase não cai glitter em você, tá vendo? O mais difícil de fazer é a pontinha, senão ela fica grossa. Aí eu gosto de misturar um pouquinho do glitter com o Primer Fix, assim, no pincel, tá vendo? Só pra gente consertar o desenho aqui nas bordinhas. Pra ficar com um lado igual ao outro. Agora é a parte que é um pouquinho mais difícil. A gente vai voltar a misturar no nosso pincel o Primer Fix com glitter. E a gente vai passar aqui onde a gente cortou o nosso côncavo. E a ideia é passar mais grossinho mesmo, tá? E aí eu vou passar até mais ou menos a metade do olho, assim. Pega sempre um pouquinho de glitter e vai dando umas batidinhas. A gente quer que grude bastante pra brilhar daí. Se não for pra brilhar, nem sai de cara. E aí, assim, o meio tem que ser mais grossinho. Mas as bordinhas mais fininhas, tá? Aqui pra parte de baixo do olho. Não vou fazer nada demais porque, né? Olha o que a gente já tem na cara. Eu vou fazer aquela misturinha, gente, do azul jeans com o verde mais escuro. O verde meio grama. Com um pincelzinho de precisão, assim, mais flat. Eu vou estampar, gente, o meu cílio de baixo inteiro. Depois que o pincel de esfumar bem pequenininho, com aquela cor de verde limão, eu vou esfumar a bordinha. O cílio que eu vou usar, gente, é esse daqui, que ele é um... São dois cílios colados um no outro. Foi o que eu usei no vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, tá? Enquanto nossa cola seca, eu vou usar o rímel. O que eu vou usar é esse daqui, daqui com o Milano. O Summer 2.0. Tinha muito tempo que eu não usava ele aqui no canal, mas eu quis usar ele porque ele é pequenininho. E aí ele evita de sujar a nossa cílio de baixo. E o seu olho fica assim. Agora, desaproximados levemente, só falta passar o batom. De batom, como a gente tá assim, né? Jesus amado, muita coisa. Amo, amo. Estou apaixonada por esse olho, sim. Mas não dá pra exagerar nessa boca, né? Eu vou passar primeiro esse lápis aqui da MAC. Essa cor é a Soar. E de batom vou usar esse daqui da Maybelline. Ele é o 205 Checkmate. Ele é um nude rosado. Eu vou com todo esse glamour, com esse olho verde, camisa verde, porque eu tinha que fazer isso, né? Tadinho, né? Eu finalizo esse look. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de uma make verde, mas que é ousada, é usável também, né? Quer dizer, na minha opinião é bem usável. Eu super usaria pra ir pra uma festa. Que eu acho incrível a gente dar essa incrementada, tipo, no look, ao invés de, tipo, ser com acessórios e tudo mais, ser na maquiagem. Eu acho que fica muito legal, principalmente se você é uma pessoa que tem medo de ousar em roupas, no geral. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de um look mais criativo, verdão, assim. Se sim, não esqueça de deixar o like de vocês. Ele é muito, muito, muito importante pra mim. É ele que me diz se vocês realmente gostaram do vídeo. Também, comenta aqui embaixo que tipo de look vocês querem ver, que cor vocês querem ver. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho, que aí vocês recebem notificação a cada novo vídeo. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre mim, mais um pouco sobre o blog, só seguir lá nas redes sociais, tá? Vou deixar tudo aqui na tela. Lá eu tô sempre postando look, maquiagem, pedindo opinião de vocês sobre o que vocês querem ver por aqui. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que é mais ousado, ou que tá precisando, assim, de um empurrãozinho, sabe, pra usar na make que você sabe, que a pessoa vai arrasar. Ou no máximo que você quer que a pessoa aprenda pra fazer em turnê, vai que a pessoa tenha aquelas habilidades boas, assim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu amei fazer. Um beijo e até a próxima.